Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Eu não sei se eu faço de lalanja ou de limão, mas também de ervilha é tão bom. Ai, de mulango, ai de celeza, é tudo bom. Ei, mas você é de casa, minha criança já chegou, né? Você sabia, sim, que hoje vai ter um cujinhando com a mandinha. É isso mesmo, eu vou fazer um papá muito gostoso. Claro que é papinha, né? Porque eu adoro papinha. Ah, mas você do outro lado não me conhece? Você nem sabe que eu sou joiuda? Ah, se você não me conhece é porque você não é minha que ancha. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ai, hoje tem papá gostoso e eu vou apresentar pra vocês a minha cobaia, quer dizer. A minha experimentadora de papinha. É, sou eu mesmo que ancha. Sou eu que vou ser a cobaia da mandinha. Será que o papadeiro vai estar gostoso? Eu espero que sim, porque eu só gosto de macarrãozinho. Assim, ó. Não, que atula. Hoje não tem noodles pra você nem macarrãozinho. Hoje é papinha. Eu tenho certeza que você vai adorar que minha recheita é assim fantástica. Mas eu também vou ter uma copilhota. Que é de gênero, né? Uma cefe de cujinha número 2 pra me ajudar. E vocês sabem quem é? Parece aí minha cefe. É isso mesmo. A mamãe vai me ajudar pra gente papar. Porque que ancha na cujinha, sojinha, não pode. Tem que ter o mamãe, o papai, a titia, a irmã, alguém adulto pra ajudar. Então, vamos lá, cambada. Eu vou usar a minha batedeira. Porque eu quero que fique muito queimoja. Essa é a minha papinha. Agora é com vocês a minha assistente de cujinha. Mamãe. Ei, mamãe. Vai lá mostrar a receitinha pras guianjas. Olá, amiguinhos. Essa nossa receitinha é muito divertida. Gostosa pras nossas babies. E facinho de fazer. Se você não tiver uma batedeira dessa aqui em casa. Igual a gente tem aqui. Olha, ela liga de verdade. Não tem problema. Você pode misturar também com a colherzinha. Ou com qualquer outra coisa que você tenha aí na sua casa. Isso mesmo, mamãe. Vamos começar com a papinha de ervilha. Tá certo então, Amandinha. Pra papinha de ervilha, eu vou usar esse copinho muito fofo. Que é do Nemo. Olha que fofinho. Eu vou colocar só um pouquinho de água. Assim, olha. Pra poder diluir o nosso corante. Eu vou usar esse corante verde aqui. Que é um verde folha. Que parece com a ervilha. Vou pingar aqui. Umas quatro gotinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou misturar pra ver se já tá uma cor legal. Vamos ver. Ah, eu acho que precisa de mais duas gotinhas. Pra ficar com uma cor um pouquinho mais forte. Uma, duas gotinhas. Pronto. Agora eu vou mexer. Depois, eu vou colocar essa aguinha bem aqui na minha batedeira. Eu vou tirar essa parte aqui pra ficar um pouquinho mais fácil. Vou colocar aqui. Vou usar um pouquinho de farinha de trigo. Pra dar uma consistência bem legal na papinha da meninas. Uma colherzinha. Duas. Três colherzinhas. Eu acho que já está bom. Mas isso vai depender da quantidade de papinha que você quer fazer. E também de como que você quer que ela fique. Mais cremosa ou menos cremosa. Agora eu vou bater. E vamos ver como vai ficar. Olha que lindo. Está ficando uma cor muito linda. Olha só que legal. As meninas vão adorar essa papinha. E eu aposto que a minha Luísa vai dizer que papinha é mais gostoso do que macarrãozinho. Porque ela adora macarrãozinho. Vocês viram ela falando noodles, noodles. Noodles é macarrãozinho em inglês, né? Então vamos lá. Na verdade, macarrão. Noodles é macarrão. Será que já está bom? Vamos ver. O selo já está delicioso, mamãe. Eu também acho, Amandinha. Mas ainda tem umas bolinhas. Está vendo aqui, crianças? Olha só. Ainda tem uns pedacinhos de farinha. Então eu vou bater um pouquinho mais. Vamos lá. Batendo um pouquinho. Mas para misturar tudo bem direitinho. E essa papinha de ervilha ficar bem cremosa. Igual a minha Amandinha gosta. Essa receita é da minha Amandinha. Foi ela que me ensinou. Vamos ver se vai dar certo no final, hein? Quem acha que vai dar certo aí de casa? Quem acha que vai dar certo, escreve aqui assim. Amandinha é uma boa cozinheira. E quem achar que não vai dar certo, escreve. Amandinha vai fazer bagunça. Vamos ver o que vocês acham, hein, crianças? Olha lá. Eu acho que já está boa. Deixa eu tirar aqui essa parte para ficar mais fácil para eu ver. Olha só como é que ficou. Ficou bem legal. Ficou um pouquinho líquida. Você pode fazer um pouquinho mais durinha. Mas eu prefiro assim, porque dessa forma é mais difícil de entupir o caninho das babies. Porque elas têm um caninho que pode entupir, né? Então, sendo líquida, é mais fácil. E depois que elas comerem, é só dar um pouquinho de água que desce tudo para a fraldinha. Vamos lá. Já está bem batidinha. Agora eu vou colocar um pouquinho em cada pratinho. Uma, duas, três, quatro colherzinhas, cinco. E aqui, uma, duas, três, quatro, cinco colherzinhas. Ainda sobrou bastante. Então, eu vou derramar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Pronto. Agora acabou tudinho. Está vendo aí, Lulu? Como está bonita, eu aposto que você vai adorar a minha papinha. Ai, eu desconfio. Maldito, eu gosto mesmo de macarrãozinho. Que atulha. Calha, chama a taca e deixa a mamãe te dar para você ver se você vai gostar. É verdade, Lulu. Tem que experimentar o papazinho novo. Não pode comer sempre o mesmo papar. Vamos lá, experimentar. O que você achou, Lulu? Mas dá mais um pouquinho. Mamãe vai, eu tenho certeza. Tá bom, Lulu. Mais um pouquinho. E aí, agora já deu para ter certeza? Nem tanto, mamãe. Dá só mais um pouquinho. Jinho, jinho, jinho. Docinho, Lulu. E agora, o que você achou, Lulu? Ah, mamãe xinha, eu posso falar a verdade? É claro, minha Lulu. Eu achei que tá xin. Maravilhosa. Ah, eu sabia, Lulu. Toma mais um pouquinho. Eu agora adoro papinha de ervinha, mamãe. Me dá mais, mamãe. Mamãe. Que foi, Lulu? Da próxima vez, assim, eu posso colocar um pouquinho de macarrãozinho, noodles, noodles, nessa receita? Vamos pensar. Se as crianças quiserem que a gente faça uma sopa de macarrãozinho, a gente pode fazer. Ah, tomara que as crianças querem. Ah, que delícia, mamãe. Viu aí, lingaluda? Como é gostoso. Agora me abre mão e dá para mim. Tá bom, Amandinha. Amandinha, realmente, agora é a sua vez, né? Porque a Lulu já papou, agora é a sua vez de papar. Hum, que delícia, mamãe. Com Amandinha, não precisa nem perguntar se tá bom, né, Amandinha? Calho que não, amandinha. Hum, se é papar, é sempre bom. Ah, é verdade, né? Tem que se alimentar direitinho. Hum, comer também as sopinhas. E isso aí, hum, e essa sopinha é muito boa, mamãe. Chopinha verde é bom, né, mamãe? É sim, Amandinha. Tudo que é verde, assim, no pratinho, hum, 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 hum. Ah, meu Deus, é bom, faz bem para a saúde. Hum, eu adoro cojá verde, hum, hum, eu adoro malher. Mamãe, mamãe, que foi, Amandinha? Comi o cabelinho, espera acabar de comer, depois você fala, Amandinha. Tá bom, mamãe, é a última, mamãe. É, Amandinha, a última colherada. Então, agora, a gente pode fazer uma papinha doce para chobimeja, mas, Amandinha, não era só uma receita? Ah, mamãe, mas eu acho que as crianças querem ver duas. Quem quer ver duas receitas, escreve aí para eu saber. Quanto isso, mãe, dá só aquele restinho que chobou ali na colherzinha. Tá bom, Amandinha. Vamos ver o que as crianças vão falar, hein, Amandinha. Hum, elas vão falar que eu quero outra receita. Hum, 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 quer ver ela, mamãe? Lê aí, então, Amandinha. Amandinha, eu quero outra receita, outra papinha doce. Tá vendo aí, mamãe? As crianças são tudo joiudo igual a mim. Então, vamos lá, Amandinha. Qual vai ser a receita doce? Ah, mamãe, vai ser uma murchi bem que moja de chileja. Ah, boa ideia. E agora nós vamos usar esse liquidificadorzinho aqui? Não vai ser mais na batedeira? Não, mamãe. Você não sabia, assim. Que murchi faz no liquidificador? Ah, eu não sabia, porque a receita é sua, Amandinha. Então, vamos lá, minha assistente. Vamos começar a receita. Bem, a receita de mousse da Amandinha é tirar a tampa do liquidificador. A mamãe tá tão engaixadinha hoje. Amandinha, depois disso eu vou colocar um pouco de água pra poder fazer essa mousse bem gostosa. E é de cereja, né, Amandinha? É, sim, mamãe. Eu adoro, beleza. Então, pra essa mousse de cereja, eu vou usar esse corante aqui, rosa. Vamos abrir aqui. E eu vou colocar algumas gotinhas aqui. Deixa eu ver quantas gotinhas. Uma. Ai, meu Deus, esse aqui tá um pouquinho difícil de sair as gotinhas, hein? Uma. Opa! Saiu bastante. Agora já tá bom. Chega, porque caiu uma gotona. Ah, uma gotona! E pra completar essa mousse de cereja, vai um ingrediente especial, que é a farinha de trigo. Não é isso, Amandinha? É calma, tem que colocar o tigo aí, mamãe. Coloca! Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de colheradas, porque a mousse é um pouquinho mais durinha do que a sopinha das meninas. Então, foram três colherzinhas, quatro... Hum, será que já tá bom? Vamos ver. Vou colocar a tampinha e vamos bater. Será que vai ficar boa essa receita da Amandinha? Ah, eu não sei se a Amandinha é uma boa cozinheira. Aí nós vamos descobrir daqui a pouco. A sopinha de ervilha, papinha, ficou gostosa. Ah, vai ficar legal. Olha só como é que tá ficando. Prontinho. Agora eu acho que já tá bem cremosinho. Vamos ver. Ah, olha só que delícia! Eu acho que as meninas vão gostar mesmo, hein? E eu acho que a Amandinha é uma boa cozinheira. Ah, não é pra me gambar, não, sabe? Mas, gente, é verdade que eu cozinho muito bem. Mamãe, vai lá, me dá! Ah, peraí, Amandinha, que eu vou colocar num pratinho pra você e a sua irmã comerem. Não, mamãe, no pratinho, não! Você não sabe, assim, que uma mestre cuca, cozinheira, chefe de cozinheira, bebe a live, Amandinha, nenenzinho da mamãe. O quê, Amandinha? Lá vem você com as suas mamotas. Você não sabe, assim, que tem que experimentar, assim, na boca? Como, amandinha? Como? Na boca, mamãe! Coloca o liquidificador aqui na minha boca, ó, e me dá! Mas, Amanda, isso é porcaria! Você tem que comer no prato, no copinho. Ah, mamãe, deixa a xerroja, é brincadeira! Depois você lava o liquidificador. Ai, meu Deus! Tá bom, então. Primeiro eu vou dar pra Lulu pra ver se ela gosta. Tá bom, mamãe? Dá pra Lulu! Minha Lulu, você vai querer que a mamãe coloque num pratinho pra você ou vai querer fazer a mesma bagunça da Amandinha? Ó, mamãe, eu quero fazer a mesma bagunça da Amandinha. Ah, mas eu sabia que em casa, quando uma inventa uma bagunça, todo mundo vai junto. Tá bom, Lulu, vamos lá, então, hein? Prepara. Muito delícia, mamãe! Eu adorei, mamãe! Você gostou, minha Lulu? Eu adorei. Não deixa o macarrãozinho que é gostoso, não. É verdade, tá vendo? Tem que provar várias receitinhas porque tem muita coisa gostosa. Bem, eu sorte que a gole é a minha vez de me fartar. Tá bom, mamãe, deixa a mamãe te segurar aqui. Vai lá, mamãe, manda abaixo, já dá pra mim. Ai, o que eu não faço de bagunça pra essas minhas meninas, hein? Toma, Amandinha, baixa o bracinho. Tá bom, mamãe? Hum, hum. Hum, meu Deus, que delícia! Hum, isso que é vida! Hum, eu tô do você! Ai, meu Deus! Hum, eu não quero mais nada. Eu não vou dar nem tal pra minhas crianças. Mamãe, me dá tudo! Não, Amandinha, vai te dar de barriga. Ai, criança, tchau! Mamãe, deixa a mamãe de pouquinho. Ai, meu Deus! Já que a Amandinha não deu, tchau, criança. Tchauzinho pra vocês. Um beijo. Não esqueça de deixar nosso like, hein? Pra gente saber se você gostou desse vídeo. Ah, e se você quiser mais comidinha, qual comidinha que você quer? Escreve pra gente aqui, pra gente saber. Hum, Deus! Papinha de milho pra minhas duas princesas. Um pouquinho pra você, Mônica. E um pouquinho de papinha de milho pra você, Amandinha. Na verdade, é um mingauzinho, porque ele é doce. Oba, eu nunca comi milho. Deve ser gostoso. Claro que é, bestada. Você já viu a nossa mamãe fazer alguma coisa de ruim? Mas olha aí, são as minhas crianças. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, Jim, tá? Vocês já paparam o outro papá? Hum, então o que vocês paparam? Quer ver aqui pra eu saber, hein? Também. Então quer ver, então quer ver, né? Paparam a rosa e damos essa fita. Macarro, hum, laxanha, bife. Pô, se vocês nem me deram um pouquinho. Um bando de junhudo, hein? Ah, não liga não, Kiancha. Amandinha é assim mesmo. Mas você já é a nossa Kiancha? Só é a nossa Kiancha que se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver toda a bagunça que a gente faz. Ai, ai, não pode dar confiança pra essas novatas. Vamos lá, Amandinha. Chega de conversa. E vamos comer o seu mingauzinho de milho. Cai o que vai, mamãe. Hum, meu Deus. Ah, meu Deus. Muito bom, mamãe. Olha, não deixa cair não. Não faz sujeirinha, Amandinha. Tá bom, mamãe. Não vou deixar cair não. Toma mais uma vez. Hum. Opa. Mamãe, você passou o mingau que é no meu nariz. Desculpa, Amandinha. Come. Hum, delícia mesmo. Ai, é muito bom, papá. Hum. Hum. Bom que é, papai, né que acha. Ai, eu adoro papá gostoso. Todo papá que minha mamãe faz é muito bom, muito gostoso. Fica quieto, Amandinha. Vamos comer. Hum. Hum. Toma um pouquinho do seu suquinho de blueberry. Pra descer no seu caninho e não entupir. Tá bom, mamãe. Hum. 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 Que delícia. Levanta, Amandinha. Tá bom, mamãe. Tava chamincando. Vamos lá. Sua vez, Mônica. Tá bom, mamãe. Eu também papo tudo. Hum. Ah, mamãe. Minho tem um gostinho. Sabe de quê, mamãe? De quê, Mônica? De minho. Ah, Mônica. Claro, né? Ai, bocão. Hum. Bocão. Ai, tomei bom. Hum. Mais uma vez, Mônica. Ai, já sujou o vestidinho, hein? Hum. Que gostoso, mamãe. Que é papá. Toma, lambe aqui. Isso. Hum. Delícia, papai. É bom, mamãe. É assim, ó. Toma um pouquinho do seu suquinho de blueberry. Pra não entupir seu caninho. Tá, mamãe? Hum. 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 Que delícia, mamãe. Muito bom. Ei, mamãe. Você me abandonou, mamãe. É minha vida e papai a mais. Calma, Amandinha. Essas minhas crianças são um bando de zoiudinhas. Hum. Ai, papai. É muito bom. Hum. 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 Como é bom, papai. Hum. Hum. Papai. É bom. Não é mamãe. Hum. 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 Que delícia, papai. Hum. 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 Amandinha. Mas aqui em casa é tanto neném que a bagunça é dobrada. Hum. 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 É muito gostoso, mamãe. É papá. É papá, não. É mingau. Vocês me deixam confusas. Hum. Hum. Love. Hum. Gostoso, mas muito bom. E eu aqui só passando fome, né, mamãe? Calma, Amandinha. Você não tá passando fome. Só que a barriga é cheia já. Hum. Ah. Como é bom, papai. Hum. Tá vendo aí, Amandinha? Quando eu tava lá na caixa, já sei a bestada. Solando, solando, solando. Você não tinha nenhum papai, nenhuma mamãe, nenhum banho. Hum. Como é que ela sabe que é isso mesmo? Ai, ainda tenho que guentar essas irmãs com o xíndome da caixa. Mas, gente, você aí? Isso mesmo. Você gosta de ver gente comendo papinha? Mamãe fazendo recheio? Gosta? Se você gosta, quer ver aqui pra gente saber. Ah. E não pode rapar fora do nosso vídeo. Sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo, amiguinho. Ah. Eu acho que eu vou te dar um beijo com a cara feia de papinha, hein? E até o próximo vídeo.